Olá amigos, conhecimento não ocupa espaço, sejam bem-vindos ao canal Agora Eu Sei. No vídeo de hoje nós vamos ver as incríveis imagens do meteoro que cruzou o céu do Espírito Santo, mais precisamente na região de Vila Velha e Vitória. O fenômeno com brilho intenso ocorreu há apenas dois dias, na madrugada do dia 10 de junho, e foi registrado por câmeras de monitoramento e pelo Observatório da Universidade Federal do Espírito Santo, o GOA. Fique agora com as incríveis imagens desse raro fenômeno. Fique agora com as incríveis imagens do nosso canal. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as curiosidades e novidades do mundo. Muito obrigado e até a próxima! Música 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 Música